Xero, vocês estão acompanhando essa promoção? Vídeo basiquinho aqui, rápido, só pra poder passar uma informação básica pra vocês. Três horas da manhã, tava assim, ó, cheio o estoque. Perfume da Avon e da Boticário por R$1,99. Ai, Ander, aonde? Você tá ficando louco? Não, no Paraíso da República. Quem vê esse vídeo, eu não tô nem aí, amor. Quem vê, vai aproveitar a promoção. É, eu fiz um vídeo bem basiquinho, já fui humilhado, né? Por causa do meu cabelo. Eu todo dia sou humilhado nessa internet, gente. Ontem mesmo fui humilhado duas vezes. Eu acordei assim, não vou arrumar cabelo só pra poder gravar, né? Eu tive que passar uma informação pra vocês. Vou deixar o vídeo basiquinho que eu fiz aqui. Lá no Paraíso da República, tem loja física, que eu vi um monte de pobre. O pobre é assim, entulhando, entulhando, ok? Tá lá no meio dos pobres, entulhando assim na loja física, nos produtos baratinhos. Tem coisa de pele, tem... Lá tem de tudo. Tanto a maquiagem, quanto coisa pro corpo, hidratante, perfume, tem de tudo. Por preço baratinho, todos eles são originais. Hidratante da Bouticara, aquele grandão, sabe? Aquele da Nativa Spa, de R$70,00 por R$30,00. Tem loja física perto, né, gente? Poderia me convidar pra poder ir aí. Gente, a loja fica assim, achem, pesteada. Vocês estão vendo o vídeo aí, né? Ai, eu fiquei assim, apaixonada. Eu ri também, né? Dos pobres, tudo entulhado, gente. Eu adoro um VUCA, quando é coisa boa pra emoção, sabe? Tem parfum importado também. Agora, quem não consegue comprar na loja física, tem o site. Infelizmente, no site não tem coisas boas, né? Não tem tanta coisa assim, tanta variedade. No site é bem fuleiro, né? Muita pouca coisa. Agora, na loja, tem muita, 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 muita coisa mesmo. Quem que tá acompanhando essas promoções cheirosos? Dona Ivone, por R$0,99. Aham, R$1,00. E não é brincadeira, não é verdade mesmo. O que é isso, Tiffany? Eudora, por R$42,00. Lá no Paraíso da República, gente. Os pobres atacam, gente. Parece um enxobe. Com um monte de pobre atacando. Só que pena que ele pode levar só cinco unidades, né? Podia ter colocado um Baby's Nail aqui. Mas colocou o de coco e abacaxi. Por R$1,00. À vez, uma moça gravou. Que ela foi lá, né? Na loja física. E tava R$3,99, né? Agora tá por R$1,00. Lá no Paraíso da República. Tem loja física, nesses lugares. E também tem o site, que eu compro no site. Olha, hidratante boticário. Por R$39,00. Aquele de sessenta e poucos. Olha. Luz dos olhos seus, que já foi descontinuado. O tapa sai de linha. Tá R$24,00, gente. Vou pegar esse. Eu vi esse vídeo aqui da moça. Lá no Paraíso da República. House probe. Ai, eu queria estar liso antes do bem dele. Quer saber onde comprar essa colônia da Avon maravilhosa. De R$33,00 por apenas R$0,99. Então vem com a gente aqui conhecer o Paraíso da República. Um outlet de marcas famosas. Como Avon, Boticário, Eudória, Boca Rosa, Mari Maria, Braé, L'Oreal. Produtos importados e muito mais. Nós separamos umas ofertas arrasadoras. Pra você curtir essa Black Friday. Hidratante Nativo Spa de R$76,90 por R$39,99. Fluido Reparador da Braé de R$69,90 por R$24,99. Hidratante Corporal Eudora de R$36,90 por apenas R$16,99. Colônia Eudora Velvet Exclusive de R$89,90 por R$42,99. Máscara Eudora de R$67,90 por R$39,99. Colônia Boticário de R$129,90 por R$87,99. Essas ofertas são válidas de 21 a 25 de novembro. Eles possuem três lojas com uma variedade enorme de produtos. Ah, é verdade esse bilhete. Colônia de R$33,99 por R$0,99. Já marca amiga que vai amar essa loja. Valeu! BodySplash por R$3,99 você encontra no Paraíso da República. As ofertas do vídeo são até o dia 21 de outubro. Então corre pra comprar o seu. Esse hidratante por R$2,99. Perfume da Eudora a partir de R$47,99. Usa hidratante de castanha e leite de avelã por R$24,99. Nativa Spa de R$76,90 por R$39,90. De ameixa e ameixa negra. Sabonete da Intense Secrets de controle de oleosidade ou todos os tipos de pele por R$6,99. Gloss de R$15,90 por R$4,99. E uma linha muito queridinha, a Trust, de R$169,99 por R$79,99. Corre pra garantir!